Boa tarde a todos os amigos do canal Luciano Porto E nós aqui mais uma vez Estamos Com um vídeo novo pro canal Eu parei no restaurante pra almoçar Já tarde, na beira da rodovia E me deparei com alguns animais Que eu sinceramente não sei Que animais são esses Então peço a ajuda de todos os amigos do canal Luciano Porto Pra gente descobrir qual é o animal Deixe um comentário aqui embaixo E fale que animal é esse Aqui estão os animais que eu falei Eu não tinha visto ainda Tem uma senhora ali alimentando os animais Eu não sei que animal que é esse Se algum dos amigos do canal Luciano Porto souberem Por favor, deixe aqui embaixo nos comentários Olha só São vários Vários animais Olha Quantos animais tem Como eu falei Aqui estão os animais Olha só São vários animais Eu não sei qual Qual o nome deles Qual a espécie Olha só Se alguém souber o nome desses animais Por favor Deixe aqui embaixo nos comentários Fiz uma parada pra almoçar E olha no que eu me deparei Olha só gente São os animais diferentes Eles lembram tamanduá Mas acredito que não sejam tamanduá E eles são Olha só Esse aqui é fêmea Tá vendo? Olha quantos Mas aqui ó Se alguém souber o nome deste animal Deixa aqui nos comentários Se vocês olharem o pátio aqui do restaurante Tá cheio Gente, é impressionante Olha que legal Muito bonito É um bicho diferente Eu realmente não tinha visto esses animais Eu vou dar um zoom aqui Pra ver se a gente consegue ver melhor Olha lá E eles estão totalmente soltos Tá Do lado da rodovia Do lado da rodovia Castelo Branco Se alguém souber então Qual é Qual é este animal Deixe aqui nos comentários E assim que eu viajar E novamente Perceber algo diferente Eu vou estar gravando Pra levar pra todos os amigos Do canal Luciano Porto Lembrando que eu vim parar pra almoçar Tá Parei pra almoçar E de repente eu me dei Com esses animais aqui Acredito que eles devam vir Porque lá atrás Tem uma mata fechada Pode ser que eles tenham vindo de lá Não sei se eles moram lá Qual que é este animal aqui E aqui é um restaurante Que eu tava Almoçando Tá vendo? Os animais de repente estão se escondendo Opa Tem um aqui passando rapidamente Aqui ó Ó E eles vão tudo a profundão De realmente De repente É lá que deve ser a casa deles Se alguém souber o nome desses animais aí Deixe nos comentários Um forte abraço Do amigo Luciano Porto